Pessoal, nós estamos sempre atentos às novidades e tentando sempre trazer novas soluções para o produtor rural. Nós começamos a trabalhar com esse produto aqui da Biogranum, chama Ative. Ele é um óxido de cálcio, possui também magnésio e possui o silício. O silício que é um mineral muito importante para as plantas e também para o solo. Esse produto aqui é um produto natural, esse aqui é o óxido de cálcio, muito parecido com o pau de rocha. Esse produto aqui ele substitui o calcário com uma ação mais rápida. O calcário ele demora meses para começar a agir e o óxido de cálcio ele passa por um tratamento, por um processo na verdade, que deixa ele com uma disponibilidade mais rápida. Então ele vai agir praticamente imediatamente. Nós vamos testar esse produto aqui na pastagem. Aqui a gente já fez dentro da pastagem, nós já usamos ele em um pedacinho aqui desse piquete e usamos ele lá no final. Agora eu vou usar ele em mais um espaço aqui dentro dos piquetes, para que a gente observe a diferença de um piquete para o outro, de um espaço para o outro. Alguma das vantagens de você utilizar esse produto aqui, ele equilibra o pH do solo. Então se você tem um solo ácido, em vez de usar calcário, você pode usar esse produto aqui. Usa ele uma tonelada por hectare. No caso aqui eu estou usando, tem a opção de saquinho de 25 kg, tem a opção de bag de mil, e também o produto a granel para quantidades maiores. Ele contém o silício. O silício, ele é um mineral que fortalece as plantas. Ele ajuda a planta no fortalecimento dela, por exemplo, lavoura de trigo, de soja, de milho. Ele deixa a planta mais resistente ao tombamento. O silício, ele fortifica a planta também na questão de resistência, de ataque, de pragas e doenças. Além disso, ela ajuda o solo, a parte de retenção de água principalmente. Então a planta, ela fica mais resistente na época de estiagem. São os principais benefícios, benefícios desse produto. Ele tem cálcio, ele tem magnésio e tem silício. Aqui ele é um amigo da planta, ele ativa o sistema de defesa da planta, ativador de fotossíntese. A planta aumenta a taxa de fotossíntese e com isso ela produz mais, maior eficiência de água na utilização e diminui o estresse das plantas. Amigo do solo, reduz a acidez, ele reduz também o alumínio tóxico. Aumenta a disponibilidade de fósforo e melhora as propriedades físicas do solo. Então ele tem uma ação muito interessante, tanto no solo como na planta. Já que eu rasguei o saco, deixa eu abrir aqui e mostrar o produto aqui para vocês. Então ele tem a parte mais fina, que vai agir mais rápido, porque ela já está quebrada, ela fica mais solúvel. E tem a parte mais granulada junto, que vai ter uma ação um pouco mais demoradinha, para ficar mais tempo agindo. Então é um produto que nós vamos começar a utilizar aqui no sítio. Primeiramente na parte de pastagens, depois nós vamos utilizá-la em cima na lavoura também. Dentro do nosso pacote, dentro do nosso pacote, do nosso projeto do PAS, Pecuária e Agricultura Sustentável, que foi um dos assuntos do nosso encontro, do nosso evento de ontem, A gente aqui no sítio pretende fazer uma agricultura tentando eliminar no longo dos anos a utilização de adubo químico e de defensivo. Defensivo praticamente não se usa e não tem necessidade, mas a gente vai tentar eliminar eles dentro de um longo prazo. Então nós vamos utilizar óxido de cálcio, pó de rocha. Nós queremos utilizar esterco de suínos, como adubação, recuperação de solo, adubação. E nós vamos trabalhar a questão de manejo de pastagem, para que a gente consiga de vez em quando fazer uma roçada, para a gente deixar cobertura, deixar matéria orgânica no solo. Nós temos o sistema de consórcio milho com braquiária, para a utilização dele também como cobertura de solo. Então são várias ações integradas. No inverno, na sobresemeadura, nós vamos fazer um mix de pastagem no inverno. A gente não vai trabalhar com um tipo de planta, nós vamos fazer mix, onde a gente vai produzir forragem, vai reciclar nitrogênio, vai melhorar a estrutura do solo. Tudo dentro do mesmo sistema, do mesmo cultivo. Então nosso objetivo aqui não vai ser só produzir, mas vai ser melhorar a qualidade do nosso solo e tentar reduzir ao longo dos anos a necessidade de adubação. Para vocês terem uma ideia, o Astor comentou ontem que ele já tem um trabalho de quase 10 anos dentro da propriedade dele. No ano passado, ele praticamente não usou nenhuma adubação química na lavoura dele. Não precisou, não teve necessidade. Ele já há muitos anos, ele não utiliza defensivo para controle de pragas e doenças, porque não tem necessidade. E a redução no custo dele, médio agora, do ciclo de uma cultura, redução de custo com adubação e defensivos, fica em torno de R$ 1.500 por cultura, por hectare. Então você imagina, não precisar gastar R$ 1.500 por ano dentro da tua lavoura, é dinheiro que fica no bolso. E além disso, ele consegue produzir, mesmo num ano de estiagem, ele consegue colher. Diz que ano passado ele colheu 40 sacas de soja por hectare, o vizinho do lado nem colheu a soja. Um dos participantes, o produtor lá de São Pedro do Butiá, que veio participar, ele também já, acho que há dois anos, utiliza um adubo que contém pó de rocha, que é uma mistura de adubo químico com pó de rocha. Ele disse que esse ano ele vai colher no mínimo aí uns 40 sacos de milho a mais do que o produtor, os produtores do lado dele, que fazem um manejo tradicional e ele já faz um manejo um pouco mais sustentável. Então vocês veem que a importância que isso tem não é só falar de produzir com menos defensivo, a gente está falando de dinheiro, de valores. Você colher num ano de seca 40 sacos de milho a mais do que o teu vizinho, que não faz o uso desses produtos, desses sistemas, você está tendo lucro quando os outros estão tendo prejuízo. Então tudo isso a gente precisa observar. Nós aqui na propriedade, nós estamos indo para esse caminho, a gente vai começar a usar esses produtos, vai fazer esses sistemas, aquilo que a gente fala, a gente está colocando em prática, e a gente deixa a nossa propriedade aberta para quem tem interesse, para quem quer saber como funciona, para quem quer conhecer esses produtos, nós temos a venda na loja, mas enfim, quem quer produzir de maneira mais sustentável, para sobrar mais dinheiro no longo dos anos, fala com a gente, pode vir visitar a propriedade, pode vir conferir que está de portas abertas. Então nós temos as tecnologias, nós temos as orientações, nós sabemos dos detalhes, nós temos os produtos, basta você que é produtor ter interesse em seguir esse caminho e vir conversar com a gente. Fica o recado aí para vocês. Compartilha o vídeo, compartilha as informações, porque nós, hoje, a minha forma de trabalhar, ela é um pouco diferente e ela mudou um pouco nos últimos anos. Eu não vou mais atrás de produtor oferecendo as coisas. Eu só trabalho com quem tem interesse e vem procurar, vem buscar alternativas, buscar informações. Hoje essa é a minha forma de trabalhar. Eu foco no meu trabalho, na minha propriedade, em fazer a coisa andar. E quem tem interesse em fazer também na propriedade dele, vem atrás em busca desse conhecimento. E dos produtos também que a gente oferece através da Lermen Agronegócios. E aí E as nossas Play genres têm Maownik Gra!' E aí E aí Obrigado.